Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Vanessa, sou graduada em ciências biológicas e recentemente eu concluí o meu mestrado em agroecologia e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu pesquisei e o que eu desenvolvi durante o meu mestrado. Então, a minha pesquisa ela se baseou em atividade antifúngica de óleo essencial contra o fungo da antracnose da banana. Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, vem comigo no vídeo. A minha pesquisa teve dois focos de estudos, o estudo fitoquímico e o estudo fitopatológico e agora nós vamos ver onde ela foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida no IFES Campus de Alegre, no Laboratório de Química Aplicado do Campus e também na UFES Campus de Alegre, no setor de fitopatologia, no Laboratório Lavique. Agora a gente vai atrás da nossa planta. É uma planta da família Viperace, conhecida popularmente como pimenta de macaco e é uma planta que possui compostos muito interessantes. A cultura que eu trabalhei aqui foi da banana e ela é muito acometida pelo fungo coletódrico MUSE, que é conhecido por ser o agente causal da antracnose da banana. Em seguida, eu peguei material vegetal que eu iria trabalhar, extraí o óleo essencial dele, utilizando para isso o aparelho Clevenger Adaptado. E esse foi o óleo essencial que eu obtive. Posteriormente, esse óleo essencial passou por análises físico-químicas e para análise química foi utilizada a cromatografia gasosa. Nós sabemos que os óleos essenciais são instáveis em condições ambientais, então para isso eu formulei emulsões tentando estabilizar esse óleo essencial para que de fato ele possa ser utilizado em condições não controladas. No meu estudo, eu também analisei o extrato alcoólico dessa planta, de folhas, hastes e raízes. Então eu fiz análise química das classes presentes nessas partes da planta e também fiz testes biológicos. Dando início à parte dos testes biológicos, eu comecei preparando os materiais que eu ia utilizar, comecei também esterilizando os materiais, equipamentos e tudo mais, e passei muitas horas com a autoclave. Também cultivei o fungo, fiz testes de patogenicidade e os testes biológicos consistiram em inibição do crescimento micelial, provocado por diferentes tratamentos, inibição da produção de conídeos e também análise da germinação desses conídeos a partir dos diferentes tratamentos recebidos. E por fim, eu testei os meus produtos em bananas, em frutos, para ver a viabilidade disso realmente nos frutos. E o resultado apresentado foi muito bom. E além de tudo isso, esse trabalho me rendeu a oportunidade de dar cursos sobre o assunto, de dar capacitações e de capacitar alunos que eram externos ou internos ao laboratório. E eu sou muito grata por essas oportunidades. Então, pessoal, para começar a finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer que foi uma alegria muito grande ter a oportunidade de fazer parte desse projeto. Porque quando a gente pensa em doenças de plantas, a maioria delas são causadas por fungos fitopatogênicos. E quando a gente fala sobre o coletótrico MUSE, a gente está falando de grandes prejuízos causados à baminicultura, em especial no pós-colheita. Então, encontrar na natureza uma planta que é fonte de compostos químicos, que exercem excelente atividade, frente a diferentes estágios de desenvolvimento desse fitopatógeno, é um motivo de muita alegria. Porque, primeiro, que esses produtos, eles vêm de uma base natural. Eles podem ser fontes para a formulação de novos produtos, né? Que ainda não existem no mercado. E, por mais que seja uma pesquisa inicial, isso abre um leque de novos compostos. Os resultados que essa pesquisa trouxe são muito importantes, porque eles revelaram essa planta como uma fonte de biocompostos ativos, que são capazes de agir em diferentes etapas do desenvolvimento do fungo. E isso tanto para o óleo essencial, quanto para o extrato dessa planta. Então, participar desse projeto foi uma alegria muito grande, eu aprendi muito. E eu também fui oportunizada com a chance de treinar outros alunos, de dentro ou de fora do laboratório. Também tive a oportunidade de ministrar cursos, também ministrei palestras, e assim, é um tema que eu gosto, sabe? E foi muito proveitoso. Eu falo que tudo que deu para aproveitar durante essa minha pesquisa com atividade antifúntica, eu busquei. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao grupo Mulheres na Fidopatologia pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e pelo espaço. E caso esse tema tenha despertado curiosidade em algum de vocês, eu estou à disposição para conversar sobre. Tá bem? Abraço!